Música Grande amigo Aldo, me deu uma bronca lá na quadra que eu não cheguei numa bola Aldo, como foi essa semana aqui em Espírito Santo? Mais um torneio que você participa aqui com a gente Cara, melhor impossível, primeiramente bom dia a todos Um bom final de semana pra nós todos, que Deus nos ilumine Cara, não tem dinheiro que pague isso aqui E o ano passado eu perdi a inscrição e senti muito, fiquei muito frustrado Aí eu falei, 2014, se Deus quiser, não vou perder, eu vou estar lá Isso aqui é uma maravilha, é uma benção de Deus, é uma dádiva E que você tá jogando e tá vendo os navios passarem, não tem dinheiro que pague isso Maravilha, show de bola aí Espero, queira Deus, que todo ano eles façam esse torneio aqui Para que nós possamos participar E pelo jeito viu muito navio passando, né? Porque seu jogo ontem demorou quase três horas Foi terceiro sete, afinal Foram duas horas e meia, né? Realmente, duas horas e meia Porque o meu adversário, o Silvestre, muito forte Entendeu? E ontem ele jogou um pouquinho mais do que sabe Aí ficou difícil pra enrolar o homem, cara Maravilha, viu? Isso daí, Aldo, muito obrigado Mais uma vez no Circuito Conosco Eu que agradeço, Luciano A você e a todos, um bom trabalho pra vocês Paulinho da Viola Maravilha, viu? Que vocês continuem assim E se possível melhorar mais ainda Obrigado, Lu ComOSO irgendwましょう имо O que vocês continuem? Agora Fe De Que E Inc os rikt